O presidente Michel Temer participou na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, do evento de abertura da safra de cana-de-açúcar 2018-2019. Na cerimônia, ele assinou o decreto que regulamenta a lei do Renovabil, a política nacional de biocombustíveis. Em seu discurso, o presidente destacou o bom desempenho do Ministério de Minas e Energia durante sua gestão, lembrou avanços da economia, como a queda da inflação, e afirmou que os resultados são fruto das reformas implementadas pelo governo desde que assumiu a presidência. Veja como foi. Dizer que eu estou profundamente feliz, emocionado, realizado, de poder estar chegando ao final de uma jornada e com toda tranquilidade. Dizer que, apesar de muitas dificuldades que nós enfrentamos, de muita incompreensão daqueles que não queriam enterrar um Brasil que precisa morrer para que esse novo Brasil possa nascer, porque nós enfrentamos tempos muito difíceis, num setor que sofreu muito, o setor de óleo e gás, o setor elétrico, o setor de mineração, o setor de etanol, principalmente, talvez tenha sido desses todos o que mais sofreu nesses últimos anos, por conta de uma política de preço irresponsável, e uma série de intromissão que nós tivemos, não só na economia, e talvez muito do problema da economia que o nosso país viveu, ele foi gestado no passado no Ministério de Minas e Energia, que nós chegamos agora, eu que tive a honra e o privilégio, sendo nordestino, do interior de Pernambuco, de poder servir ao meu país como ministro de Estado de Minas e Energia, aos 32 anos de idade. O governo de Vossa Excelência conseguiu, em todas as áreas do Ministério, apontar, apresentar, realizar e entregar algum tipo de aprimoramento, algum tipo de melhora, algum tipo de evolução, quando a mensagem, na sexta-feira seguinte da posse, dia 13 de maio de 2016, na primeira reunião ministerial, foi muito clara de que a situação era difícil, a situação do tesouro era difícil, a recessão era dura, de que precisava muita capacidade de resiliência da economia e da população brasileira, para poder entender que nós ainda haveríamos de passar pelo pior momento, até a gente poder se reencontrar com aquilo que o Brasil sabe fazer de melhor, que é poder crescer e gerar boas notícias para o mundo. Nós fomos atrás daqueles que poderiam nos ajudar, presidente. O que mudou foi a forma de fazer dentro do Ministério, mudou o diálogo, mudou a transparência, mudou a aproximação, nós apresentamos uma nova reforma do modelo do setor mineral, nós criamos uma agência nacional de mineração, uma agência regulatória, nós retomamos os leilões de óleo e gás que possibilitou o país a se reencontrar com a sua vocação de produção de petróleo e gás natural, nós reestabelecemos a ordem econômica no setor elétrico, trazendo de novo investimentos privados que há muito não vinham para o país, e o país carece, porque nós sempre vivíamos aquela dicotomia de que quando crescia faltava energia, e quando faltava energia a gente não estava crescendo, então não precisava investir na expansão da geração, e isso sempre foi um gargalo. Mudou para esse setor, presidente, de que agora eles sabem que o responsável para poder discutir sobre política de biocombustíveis é sim o Ministério de Minas e Energia. No passado ninguém sabia se era Minas e Energia, se era agricultura, se era meio ambiente, e ficava meio que as pessoas querendo saber, ou dependendo da boa vontade do ministro de plantão, para saber onde é que a gente ia encontrar um ponto para ecoar os reclames do setor. E aí, como se não bastasse tudo o que foi feito, o senhor deixou que não como um presente para o setor, mas um presente para mim, que tive a honra, como disse, de chegar com o senhor no dia 12 de maio de 2016, e não vou ter o privilégio de poder sair ao final do mês de dezembro, porque vou para a eleição para defender, na eleição de Pernambuco, a pauta que nós fizemos ao longo desses quase dois anos, um ano e 12 meses, um ano e 11 meses, vou para defender aquilo que a gente fez, da racionalidade do uso dos recursos públicos, da busca pela eficiência, da não intervenção da economia, para que a gente possa ajudar o setor privado a fazer aquilo que ele faz de melhor, que é ser competitivo, sem a mão pesada do Estado, para poder, muitas vezes, colocar para trás a nossa competitividade, o senhor me deu a honra de poder estar aqui hoje presenciando a assinatura do decreto do RenovaBio. Eu não era nascido, presidente, na época do Proalco. Eu não vivi aquele momento, mas estou tendo o privilégio de poder lançar as bases aqui de que a gente quer, sim, ajudar o agro, a gente quer, sim, ajudar o setor de biocombustíveis no Brasil, mas nós sabemos quais são os nossos compromissos assumidos internacionalmente. Nós haveremos de trabalhar muito duro para poder honrar esses nossos compromissos, porque nós somos uma das economias mais verdes do mundo e haveremos de continuar sendo pelos próximos anos. Não vamos deixar aqueles que querem atrapalhar esse nosso desenvolvimento, muitas vezes, com desinformação, para poder impedir o avanço daquilo que a gente promove. Aqui hoje, e isso, presidente, lança aqui no que foi falado pelo deputado Evandro Gussi, lança as bases de uma tranquilidade para que o setor possa voltar a investir durante 10 anos, 20 anos, e com certeza, como já tem sido hoje um dos técnicos do Ministério, muito responsável por esse programa, que merece o nosso reconhecimento, assim como o nosso secretário Márcio Félix, que lidera a equipe, o diretor Miguel Ivan, está na Holanda, presidente, a convite dos produtores para poder explicar para o mundo o que é o RenovaBio, como a gente criou esse programa. E a gente criou conversando com todos aqueles que se dispuseram a poder ajudar. Por isso, eu agradeço o privilégio de poder estar vivendo esse momento único na história do setor e na história do país. Agradeço, em nome da equipe do Ministério, como falei mais uma vez, pelo desprendimento e pelo apoio incessante ao longo desse tempo ao nosso secretário de óleo e gás e biocombustíveis, Márcio Félix. O seu governo, presidente, pela primeira vez, trouxe para o Conselho Nacional de Política Energética um representante da sociedade civil que pudesse dar ao setor uma voz ativa. E foi a tranquilidade, a serenidade e a calma do nosso Plínio Nastari que possibilitou, sem dúvida nenhuma, todos tiveram muitos méritos. Mas esse momento, Plínio, eu quero aqui, fiz questão de fazer na frente da sua esposa, de sua filha e de seu filho. Nós não estaríamos aqui hoje se não fosse a sua dedicação exclusiva ao longo desse período ao Conselho Nacional de Política Energética para que a gente pudesse estar comemorando hoje esse momento. Por isso, presidente, eu quero dizer que eu volto para Pernambuco, mas volto como um brasileiro muito diferente daquele que o senhor convidou em maio de 2016. Porque, se antes eu tinha a esperança de que o Brasil tinha tudo para dar certo, hoje eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil, apesar de todos os percalços, ele haverá de dar certo sobre a sua liderança e, acima de tudo, sobre a vontade dos homens e mulheres que querem o melhor desse país. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, o senhor presidente da República assina o decreto que regulamenta a lei do Renova Bill. Aplausos 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 Obrigada. Convidamos o senhor André Rocha, presidente do Foro Nacional Sucro Energético, e a senhora Elizabeth Farina, presidente da Única, a União da Indústria da Cana de Açúcar, para realizarem a entrega de uma placa em reconhecimento à atuação em favor do setor de biocombustíveis ao presidente da República, Michel Temer. Aplausos 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 Estava lá em 10,28, hoje está em menos de 3, está em 2,7. Mas estes fatores todos, eles não surgiram de graça. Eles surgiram porque nós instalamos um governo classificado como reformista. Nós fizemos reformas que antes foram pensadas, ansiadas, desejadas, postuladas, mas jamais executadas. O nosso Evandro Gussi mencionou o teto dos gastos públicos. Eu mencionaria a modernização trabalhista que deu uma extraordinária segurança jurídica na relação empregado-empregador. E interessante, Arnaldo, que foi fruto de um diálogo entre o setor dos empregados e o setor dos empresários. Quando nós mandamos o projeto de lei, falaram oito representantes de centrais sindicais e oito representantes de federações de indústria, serviços, etc. Isto deu, ou derivou, naturalmente, de uma das marcas do nosso governo, que era a palavra diálogo. Nós estabelecemos um diálogo muito produtivo com o Congresso Nacional, estabelecemos um diálogo produtivo com a sociedade brasileira, com todos os setores. Então, quando nós chegamos a este instante e estas melhoras que o Brasil acabou verificando, foi porque tudo isto foi fruto de um gesto ou de gestos governamentais muito responsáveis. E com o auxílio de companheiros como Evandro Gussi, que revelou-se mais uma vez, além de um grande orador, um grande expositor, porque conseguiu evidenciar, na fala que fez a todos, o trabalho que ele desenvolveu no Congresso Nacional. E eu tive sempre o amparo, o apoio e o aplauso do Evandro Gussi e dos demais colegas do Parlamento Brasileiro para nós levarmos adiante as reformas fundamentais que fizemos no nosso país. E penso, referendando as palavras que aqui foram ditas, que nós tivemos coragem, não é, Plínio? Nós tivemos até a usadia, porque nós levamos adiante projetos, volto a dizer, que há muito tempo se pensava fazer e não se realizava. E até interessante, como eu tenho muito uma visão federativa do nosso país, eu levo muito em conta a posição dos estados e a posição dos municípios. Eu me recordo, só para contar muito rapidamente, que logo três ou quatro meses depois que assumi, há muito tempo se pleiteava uma repactuação da dívida que os estados têm com a União. Nós reunimos os governadores, ajustamos uma repactuação que deu certo, porque nos primeiros seis meses os estados nada precisaram pagar, o que significou um respiro, digamos, entre aspas, econômico extraordinário para os estados brasileiros. E depois, Sérgio, nós fizemos, retomamos a cobrança do débito, mas parceladamente, R$ 5,25 no primeiro mês, R$ 10,50 no segundo e assim por diante. No caso dos municípios, eu me recordo, meus amigos, em 2016, os municípios não tinham como fechar o seu balanço, não tinham como pagar o 10º salário. E nós tínhamos acabado de realizar a chamada repatriação. E na repatriação de recursos, só se dividia o imposto, não se dividia a multa com os estados e municípios. Quando verifiquei a dificuldade dos municípios, pautado mais uma vez pelo princípio federativo, eu disse, vou editar uma medida provisória, e eu a editei no dia 30 de dezembro de 2016, dividindo a multa, que fez com que os municípios pudessem fechar o seu balanço. Agora, há pouquíssimo tempo atrás, mais uma vez, dificuldades dos municípios, reunião com os prefeitos, nós destinamos R$ 2 bilhões para os municípios também poderem quitar as suas dívidas, como fizemos com a repactuação dos débitos previdenciários. É incrível, mas a grande maioria dos municípios tinha um débito previdenciário que não conseguia pagar. E, com isso, se tornavam inadimplentes. E nós fizemos, por medida provisória, um parcelamento em 240 pagamentos, o que tornou os municípios brasileiros adimplentes. E tudo isso eu faço, viu, Evandro, por causa da ideia de que a União não pode ser forte sozinha, e só será forte se fortes forem os estados e os municípios. Daí, sim, você tem uma real federação. E vejam que é interessante nós conseguirmos verificar, nesses últimos tempos, a Bolsa de Valores, por exemplo. Quando nós chegamos ao governo, a Bolsa de Valores estava em 40 mil pontos, não é, Megali? 42 mil pontos, mais ou menos. Hoje, atingiu o pico de 86, 87 mil pontos positivos. O risco Brasil estava em 340 pontos, hoje está em 140 pontos no cenário internacional. Então, nós fomos avançando enormemente. O setor do Megali aí, não é, deu uma grande contribuição para a economia brasileira, porque só nesses últimos tempos aumentou em 26, 27%, não é, Megali? E eu prometo a você que logo, logo nós vamos solucionar o Rota 2030, que é algo que substituiu o Inovar Alto e está em estudos finais. Nós vamos conseguir levar adiante, porque o setor automobilístico, automotivo, cresceu muitíssimo e ajudou muito a economia brasileira. Aliás, outra boa notícia que quero dar, também a você e a todos, o que interessa ao Brasil, é que nós estamos quase formalizando, dando o ponto final, no acordo Mercosul-União Europeia. E estava pegando, não é? Estava pegando exatamente na questão do setor automotivo. Mas antes de ontem, depois de ter me reunido com o presidente Macri, com o presidente Macri lá no Chile, na posse do presidente Pinheira, no domingo, na terça-feira, nós mandamos o nosso negociador a Bruxelas, e lá lhe dou essa notícia em primeira mão, vamos tentar consolidar. A ideia estava entre aquela transição de sete anos ou mais anos, mas os europeus já admitiram cinco anos, o que significa que pode chegar aos sete anos. E sendo assim, meus amigos, depois de 19 anos que se buscava o acordo União Europeia-Mercosul, nós vamos realizá-la, penso eu, em um mês, um mês e meio, não mais do que isso. Portanto, fechando o acordo Mercosul-União Europeia. Mas tudo isso também, por que nós estamos fechando esse acordo? Por causa da credibilidade, da crença, da confiança no país. É isso que está acontecendo aí fora. Eu mencionei o setor automotivo, mas eu quero dizer que um dos principais setores que garantiram o PIB nacional, que foi de 1%, mas quando foi de 1%, é preciso recordar que o PIB anterior era negativo, era menos 3,5%. Portanto, eliminou os 3,5% e ganhou 1%. E agora, neste ano, como disse o Sérgio, talvez nós cheguemos a 3,5% se não chegar a mais do que isso. Então, o Brasil, como disse lá em Davos, e hoje repetindo o Davosito, voltou, e hoje eu disse, voltou para ficar. Mas voltou para ficar, em boa parte, pelo auxílio que nos deu o setor do agronegócio e da agricultura brasileira. Este foi, quando aqui se fala que nós tivemos a maior safra no ano passado, uma safra recorde, esta safra recorde deverá reproduzir-se neste ano. Os mais pessimistas dizem, bom, foi só no ano passado, mas este ano vai ficar ruim. Não vai, não. Porque é interessante como uma coisa que eu observei, por isso eu mencionei os vários encontros que tive lá na Associação Comercial, no Davosito. E aqui? Há um otimismo crescente. Há uma esperança extraordinária. Tanto a grande esperança que eu recebi, resolvi enfrentar um outro tema extremamente polêmico, que é o tema da segurança pública. Vocês sabem que esta matéria compete especialmente aos estados brasileiros. Mas foram tantos os pleitos de auxílio da União Federal para assegurar a tranquilidade da população, das várias populações, dos vários estados, que eu resolvi, num dado momento, não só... Vocês sabem que eu fiz uma intervenção no Rio de Janeiro, porque a situação lá estava dramática. E o Rio de Janeiro é um estado, é uma cidade, que é uma vitrine para o mundo e para o nosso país. Se as coisas desandam lá no Rio de Janeiro, elas servem de mau exemplo para os demais estados brasileiros. Diferentemente, se elas andarem adequadamente, igualmente, servirão de exemplo para os novos, para os demais estados brasileiros. E eu fiz isso, como é do meu feitio, do nosso feitio, do feitio do nosso governo, mediante diálogo. Chamamos o governador Pesão, e o governador Pesão até chegou a pedir. Portanto, foi uma espécie de intervenção cooperativa da União com o estado do Rio de Janeiro. Mas nós não ficamos por aí. A questão da segurança pública, dizia eu há pouco, é uma questão nacional, porque muitos estados haviam pedindo esse auxílio. Nós criamos um ministério, um ministério extraordinário da segurança pública, sem invadir a competência dos estados, mas fazendo uma coordenação geral e uma integração da atividade de segurança pública em todo o estado brasileiro. Mas nós só pudemos chegar até aí, Evandro, porque nós tivemos os passos anteriores. E vejam que nós não estamos falando de um governo de quatro anos, de oito anos. Nós estamos falando de um governo, como aqui foi mencionado, de um ano e dez meses, onze meses, com uma produção extraordinária, sem embargo, muitas vezes, de uma oposição, oposição política, naturalmente, feroz. E, sem embargo, também, ou apesar de, muitas e muitas vezes, tentarem obstaculizar, impedir que o Brasil cresça com os mais variados instrumentos. Ora, instrumentos políticos, ora, instrumentos jurídicos, ora, afirmações infundadas, que tentam, na verdade, paralisar o país. Mas, interessante, que não conseguiram paralisar o país. Houvessem paralisado o país, nós não estaríamos aqui comemorando a assinatura deste ato no dia de hoje. De modo que nós fomos adiante, nós continuamos a governar e ancorados, viu, Sérgio, por uma equipe extraordinária, entre os quais o nosso ministro Fernando Filho, o nosso deputado Evandro Gussi, naturalmente, aqui com os municípios brasileiros, com o nosso prefeito, com os governadores de estados, houve uma relativa harmonia, digamos assim, que foi pregada muito pela união do Orto Nogueira. Foi uma coisa que nós pregamos a todo instante na reunião com os governadores e na reunião com prefeitos de capitais e demais prefeitos. E acabamos com aquela história de brasileiro contra brasileiro, nós contra eles, mas sim estabelecemos a forma do brasileiro com brasileiro, que foi a tradição do nosso povo. Nós estabelecemos, procuramos estabelecer, uma harmonia muito grande. É fruto dessa harmonia que nós também, mais uma vez, podemos comemorar Megale, Rubinho Almetto, que eu vejo aqui trabalhando intensamente na indústria e na ligação com esse setor e todos os amigos e amigas que estão aqui, confiantes no nosso país, porque é interessante essas coisas, dependem muito, é da sua animação, do seu entusiasmo. Porque se a pessoa se desestimula, ela não vai adiante. E o investidor, o investidor ainda ontem, comento aqui para finalizar, as IMEs, nós assinamos ontem ainda na Associação Comercial, um novo investimento extraordinário dessa grande empresa aqui no Brasil. E outros investimentos vêm vindo. E eu dizia, olha, o empresário, com muita naturalidade, legitimamente, ele realmente, ele realmente, ele vê quais são as potencialidades do país, como o país está hoje e como o país estará amanhã. Quando eles investem, portanto, eles investem confiando no Brasil. O RenovaBio é, diria eu, mais, apenas mais um novo capítulo de uma ampla agência de modernização. Mas entre todas as agências de modernização, a responsabilidade fiscal que nós tivemos, a responsabilidade social, eu diria, penso eu, pelo entusiasmo que eu vejo aqui na plateia e pelo entusiasmo daqueles que nos cumprimentaram quando chegamos. E pelo entusiasmo daqueles que aqui se manifestaram, eu penso que o RenovaBio de todos os atos será um dos mais importantes que este governo praticou. Felicidades. Aplausos. 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 Míaена... 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 Aplausos. Míaena... Míaена...